Estamos gravando. Essa aula de hoje fecha o texto do que é hermenêutica. Esse texto tem três problemas. O primeiro problema é o conceito de hermenêutica. O segundo problema é se a hermenêutica é uma atividade racional. E a gente relaciona isso à pureza da interpretação, o que a gente está chamando de pureza da interpretação. Quando o sistema é interno, o magistrado só é autorizado a decidir por referência à norma. E quando o sistema é externo, o magistrado se encontra autorizado a aplicar algum outro conceito. E, embora previsto na norma, ele não é um conceito que resulta do poder político, não é um conceito que resulta da vontade social. Então, há quem diga que a aplicação do direito precisa necessariamente se valer da justiça, a justiça moral. Pois bem, eu não estou dizendo se isso está certo ou errado, mas eu estou dizendo que, quando o ordenamento abre o julgamento para que o órgão decisório aplique à justiça abstratamente considerada, isso é o que nós chamamos de sistema externo. Há aqueles autores que falam que o trabalho jurídico tem que ficar circunscrito, reduzido à norma oriunda da política. Há aqueles que dizem que o sistema jurídico necessariamente deve ser uma questão de valores. Há aqueles até que dizem que o direito primordialmente aplica à vontade social, e quando essa vontade social não é suficiente para atender à demanda, aí sim, excepcionalmente, se usaria a moral, excepcionalmente se usaria algo, talvez o conhecimento científico, talvez o conhecimento matemático, não sei, algum outro conhecimento, mas não aquilo que foi discutido e decidido no órgão legislativo. E aí, o conceito de hermenêutica identificado é aquele que nos dá a notícia de que hermenêutica é uma atividade mental, é um estudo, é uma investigação, a hermenêutica é um estudo sobre os caminhos da interpretação. A interpretação é uma atividade através da qual o intérprete dá significado àquilo que ele conhece. Então, a hermenêutica estuda o caminho do intérprete, especificamente o direito. O direito, ele existe nas suas fontes, mas não se confunde com a fonte, porque a fonte, ela é a capa, ela é a estrutura que me indica a norma. O intérprete, manuseando a fonte, ele conclui qual é a norma. Nessa terceira parte, então, do texto, o que fica faltando? Fica faltando a gente relacionar a interpretação com os procedimentos, com os caminhos em si, esses que vão ser estudados pela hermenêutica. de modo simples, é uma aula de uns 40 minutos, o que a gente faz é dar exemplos, resume a ampla área dos procedimentos hermenêuticos. E, para dar objetividade, para fazer com que essa explicação seja uma explicação até mais compreensível, a gente, então, eu identifico o procedimento com um método. Sim, porque nós temos um método formal objetivo, que é tentar valorizar aquela percepção sensorial. isso que é método formal, a objetividade está em trabalhar com o fato. No caso do direito, o fato pode ser percebido no texto escrito. Isso é um fato. Qualquer indivíduo pode acessar aquela informação. O fato é algo, então, que os sentidos registram. Isso é um fato. trabalhando o direito nessa perspectiva, então, valorizando o fato, nós vamos ter dificuldade para entender como que um juiz, à luz de uma disposição explícita, a um texto expresso, como que ele aplica o direito tem que ser exatamente aquilo que é lido. então, vamos exemplificar. Se a gente tem lá uma norma que fala igual no início do texto, no início do texto, a gente pega um artigo da Constituição, e esse artigo da Constituição, ele registra o seguinte, está lá no artigo 5º, garante-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país tais direitos. está lá esse exemplo. O Supremo, lendo esse artigo, ele deveria dizer quem ajuiza uma ação, ele primeiro tem que provar a condição de ser brasileiro. Então, por exemplo, colocar uma fotocópia, anexar uma fotocópia da sua carteira de identidade, porque lá tem a naturalidade. Deveria exigir isso do brasileiro e do estrangeiro que ele indicasse que ele se encontra regularmente no país. A interpretação literal sugere isso. Então, você tem uma regra. Qual regra? Garante-se os direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Essa é a regra. aí você tem uma situação. Alguém está com um problema não sei, ele foi assaltado. Esse é o problema. Eu fui assaltado. Agora, eu quero pedir o auxílio do Poder Judiciário, propor uma ação ao Poder Judiciário motivado por esse fenômeno. Aconteceu. Eu fui assaltado. Então, a primeira coisa que eu deveria anexar ao pedido é uma cópia da minha identidade. E, se eu sou estrangeiro, eu deveria anexar a comprovação de que eu estou regular no país. Mas o entendimento do Supremo é que eu não preciso juntar esse documento. Eu não preciso anexar a carteira de identidade ou o estrangeiro provar a residência no Brasil. Basta esse indivíduo se apresentar perante ao Judiciário e fazer sua reclamação. Eu não tenho que provar minha condição de brasileiro. A interpretação objetiva, essa formal, ela indicaria o contrário do que o Supremo está entendendo. Qual que é o exemplo, então? O exemplo é o de que nós, pela interpretação objetiva, realizaríamos uma atividade de dedução, a lógica dedutiva. E o que é a lógica dedutiva? A lógica dedutiva é o raciocínio através do qual você tem uma regra geral e a partir dessa regra geral o fato é interpretado. Os exemplos que os manuais apresentam são exemplos da seguinte natureza. Todo homem é mortal. Então, eu tenho uma regra geral. Todo homem é mortal. Aí o fato. Sócrates é homem. Conclusão. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, a conclusão lógica, lógica dedutiva, é de que Sócrates, sendo homem, é mortal. Nas equações matemáticas, a gente costuma usar esse tipo de raciocínio. Qual seja? Você tem duas equações. x mais y igual a 2. x é igual a 2. Aí eu corto x, x, substituo, coloco 2 mais y é igual a 2. Isso quer dizer que eu acabei de descobrir de modo dedutivo que y é igual a 0. Eu tinha duas frases. Uma frase x mais y igual a 2 x é igual a 2. Logo, y é 0. E como é que eu sei? Por dedução que eu substituí na primeira frase aquela informação da segunda frase, por dedução eu tenho a resposta. Há quem diga que o trabalho jurídico deveria ser desenvolvido desse jeito. Você tem a lei casamento é uma situação entre homem e mulher. É o contrato entre homem e mulher. Giovanni é homem, Giovanna é mulher, Giovanni pode casar com Giovanna. Mas Giovanni nunca poderia casar com Giovanni. Outro Giovanni, Giovanni Silva e Giovanni Souza. Ambos não podem casar. Por quê? Porque a norma diz que casamento é entre homem e mulher. trabalhar o direito de modo lógico dedutivo é conferir eficácia a norma decidida pelo legislador na sua pureza, sem outras considerações que não as considerações do próprio legislador. Certo? Muito confuso isso, foi muito abstrato. Então, assim, toda vez que chove a grama fica molhada. Então, regra geral, toda vez que chove a grama fica molhada. Segunda frase, a grama está molhada. A lógica me diria, choveu. Veja que aí eu não estou falando a verdade. não é só a chuva que molha a grama. Alguém pode molhar a grama até com uma mangueira. Sabe? Abre a torneira, conecta a mangueira e molha a grama. Mas, toda vez que chove a grama fica molhada. Então, a gente pode deduzir que tenha chovido. Isso é verdadeiro? Aí é outra análise. a lógica ela não esclarece a verdade da frase, mas a adequação da frase com a conclusão. Então, vamos lá. A lógica ela não serve para provar que tenha chovido. Mas, ela esclarece que aqueles dados levaram a uma conclusão adequada aos dados. Certo? Então, isso é importante porque é um dos possíveis motivos de se falar outro jeito de trabalhar com o raciocínio jurídico. Eu falei da lógica dedutiva e exemplifiquei que a lógica dedutiva ela supõe que o fato seja adequadamente de modo correto o fato seja resolvido pela norma. É isso que se supõe. Agora, vamos pensar se e é se se o fato é resolvido pela norma mas isso não gera uma felicidade social ou mesmo se o próprio julgador que quer aplicar a norma ele não percebe aquela norma como em si justa existirão tensões existirão demandas para que aquela norma seja aplicada de outro jeito. No caso do exemplo do estrangeiro aquele que está no início do texto que diz lá que o Supremo entendeu que não deveria exigir do estrangeiro a prova de que ele está regularmente no Brasil aquele exemplo está lá no início do texto. Por que que o Supremo ou como o Supremo justificou isso? Porque ele precisa explicar a sua própria decisão. Ele justificou na presença na existência de tratados internacionais que não diretamente falando dessa situação mas o tratado internacional se referindo a compromissos que o Brasil assumiu o tratado internacional então fez com que o Brasil se comprometesse a respeitar a dignidade da pessoa humana. E aí o que que fez o juiz? Eu tenho uma norma que diz que eu tenho que respeitar a pessoa o estrangeiro é pessoa eu tenho outra norma que diz que ao atender a pessoa eu posso pedir dele que comprove estar no Brasil eu tenho duas normas uma supostamente mais geral a outra mais próxima a mais geral é aquela que diz cuide das pessoas atue respeitando as pessoas ou a dignidade da pessoa humana é um elemento chave do ordenamento isso é uma maneira de se conceber o próprio Estado o sentido da existência do Estado é valorizar a dignidade da pessoa humana olhando de modo objetivo eu deveria dizer não ofende a dignidade da pessoa humana pedir que ela demonstre que está regularmente no país não ofende e por que que não ofende porque o próprio legislador assim definiu e é o trabalho do legislador conhecer o direito né original direito o Supremo de sua parte entendeu que para melhor proteger olha aí para melhor proteger a dignidade da pessoa humana eu devo facilitar o seu acesso ao judiciário foi isso que o Supremo entendeu então ele ele não partiu de uma norma exata ele fez toda uma consideração sobre um Estado de coisas sim ele relacionou o sentido da existência do Estado do país do governo com a própria norma ali invocada para ser cumprida e aí entendendo esse contexto ele disse nesse contexto eu tenho que julgar assim o julgamento correto não é o que parte de uma norma pronta mas o julgamento correto ele parte de um contexto eu tenho que atender ao contexto ao momento nesse momento aqui eu vou atender a pessoa enquanto pessoa não enquanto estrangeiro ou nacional tá isso que a gente está descrevendo então é o que se chama de interpretação subjetiva essa interpretação subjetiva diferente da objetiva que usava a dedução a interpretação subjetiva estrutura o teu raciocínio de modo indutivo por indução a indução é também um esquema mental de relacionar premissas isso é indução mas diferente da dedução que uma premissa é a regra geral na indução a premissa é o próprio contexto é o conjunto de informações que eu tenho igual no texto vocês vão ver lá tem um desenho no texto que duas letras a letra I e a letra O se estão conversando duas letras estão conversando é um desenho e nesse desenho que as letras estão conversando eles vêm um X e um L caminhando a sua direção então esse é o desenho você tem o I e o O um balãozinho com as palavras em cima e o X e o L andando e o I pergunta pro O quem são? aquele X e L quem são? e o O responde se forem latinos são letras se forem romanos são números porque quem lembra dos números romanos X e L correspondem ao 10 o X é 10 em números romanos e o L se não me engano é o 50 é o 50 então se forem romanos você está vendo lá um 10 e um 50 andando agora se forem algarismos é a letra X é a letra L qual a verdade ali qual a conclusão? a conclusão é a origem deles vamos dizer dessa forma quem são define a correção define o sentido desses símbolos né então tanto pode ser X e L como pode ser 10 e 50 é o contexto que vai esclarecer isso outro exemplo da da dedução então aparece numa tirinha em que dois pinguins estão conversando dentro do oceano e eles estão dentro do oceano e um vira pro outro o que que foi? porque vê que o o pinguim fez uma cara de assustado e o pinguim que é perguntado responde nada responde assim de modo enfático nada e o pinguim que escuta não se mexe fica pensando o que será que ele quer dizer vem uma baleia e come ele olha bem pelo contexto se você está dentro d'água e alguém te diz nada você deveria entender que é o ato de nadar e não aquela afirmação que fala de um vazio né aqui agora se alguém fala ah não tenho nada a explicar você não está fazendo nada a gente já entende que é o vazio é isso que a gente entende agora se nós estamos dentro de um rio está dentro de um lago numa piscina e alguém fala você aí nada o contexto esclarece o termo porque que então aonde esses exemplos nos levam pensa discutir a propriedade no no Brasil e às vezes o texto legal diz isso protege a propriedade é diferente de discutir a propriedade no Japão porque em dado espaço a ideia de propriedade varia a ideia em si o texto é o mesmo no Japão se protege a propriedade no Brasil se protege a propriedade agora a manifestação dessa proteção pode ser diferenciada é isso que diz a teoria subjetiva por meio de um raciocínio da semântica lógica indutiva é diferente da da dedução né porque por meio da dedução a atividade de aplicação da norma do seu conhecimento a formação da conclusão se dá através da relação de premissas que se apresentam como regra e fato para o juiz na dedução é isso agora na indução a norma o direito ele é definido a partir de um contexto o costume por exemplo ele é um mecanismo que é muito próprio para o raciocínio indutivo se eu sempre assisto aula naquela sala ao lado na 444 eu vou concluir que lá é o lugar que eu devo me dirigir quando eu quero assistir aula como é que eu sei isso eu sempre vou para lá diferente seria se eu dissesse a minha aula é na 444 porque eu tenho um edital aqui na UEL tem um regulamento que assim define perceba que são caminhos diferentes para chegar a resposta eu posso dizer minha sala de aula é a 204 porque assim está no regulamento no edital da faculdade como eu posso dizer minha sala de aula é a 204 porque eu sempre vou lá e é o lugar que todos meus colegas sempre estão são dois caminhos para se dizer a mesma coisa um caminho o dedutivo parece que valoriza o o ato decisório do legislador enquanto que o caminho indutivo favorece a história das decisões judiciais que já foram proferidas tá seja por dedução seja por indução eu tenho dois caminhos para se estruturar para se estabelecer uma uma decisão uma decisão jurídica tá então para fazer um exemplo parecido com aquele do Sócrates né ferro e cobre são metais essa é uma frase aqui eu não tenho uma regra eu tenho um fato qualquer ferro e cobre são metais outra frase ferro e cobre conduzem eletricidade conclusão metais conduzem eletricidade dos dois fatos eu extraí uma conclusão se ferro e cobre são metais e ambos conduzem eletricidade metal conduz eletricidade o que que tá diferente do primeiro exemplo no primeiro exemplo eu tinha uma uma afirmação geral todo homem é alguma coisa é mortal Sócrates é homem ele entra na regra geral isso é a dedução nesse momento a indução ele tá me dizendo assim o estado protege as pessoas as pessoas tem direito a alguma coisa logo o estado prover direitos né para as pessoas no caso as pessoas podem pedir isso do estado eu lembrei quando eu escrevi essa aula que como aluno ainda na graduação o código penal previa o crime de adultério ele era previsto no código penal hoje não é mais eu acredito que foi em 2002 2000 não 1998 foi logo que eu me formei mas você consegue ter essa informação exata é só realmente perguntar desse jeito pro Google né quando o adultério deixou de ser crime aí você vai ter a lei que mudou você vai ter o ano preciso aí se eu não me engano foi antes dos anos 2000 e por que que houve essa mudança na legislação houve essa mudança na legislação porque lá dos anos 40 até os anos 90 não se tinha registro de alguém ter sido preso por adultério quer dizer a norma ela se encontrava desconectada do do entendimento social e não é difícil ilustrar né era uma máxima era uma 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 questão de senso comum de que briga de marido e mulher ninguém deveria se envolver hoje isso está bem alterado hoje até a gente tem lei não sei se vocês já identificaram isso mas assim síndico de condomínio ele é obrigado a comunicar à polícia qualquer acontecimento por exemplo briga de casal tem lei dizendo isso que se o síndico do condomínio não avisar a polícia ele comete um crime então olha como mudou a percepção social a percepção social era assim o marido brigar com a mulher isso é uma questão da intimidade deles marido bater na mulher é uma questão digamos é igual o pai bater no filho pai bater no filho era algo socialmente percebido como condizente até não só o pai a própria escola aplicava apenas corporais vamos supor alguém aqui na universidade se comporta mal o juiz o juiz o professor no caso o professor determina vá lá e ajoelhe no meio fique em pé assista a aula em pé para dar uma resposta física a um comportamento em desacordo com um determinado então assim se o professor podia punir fisicamente o seu estudante por que que o marido não poderia punir fisicamente a sua esposa isso isso mudou outra coisa que mudou então era assim se o marido estiver brigando com a esposa ou vice-versa isso deveria ser resolvido só entre o casal então o adultério o adultério era uma briga de marido e mulher mas aí no caso é o delegado de polícia que vai ser chamado para prender o adultério ou a adulta não tinha aplicação social não era percebido como antinormativo embora estivesse no texto da lei por que que eu estou lembrando desse exemplo para ilustrar que às vezes a aplicação do direito se vale de coisas que não são exatamente a norma ou a própria norma significada considerando esse contexto pode ser que realmente o estado devesse se impunir o adultério mas não não punia isso é um exemplo de aplicação por indução ou falta de aplicação por indução falta de aplicação por indução o terceiro caminho a gente né dedução e indução tradicionalmente eram os caminhos da do raciocínio jurídico o que acabou acontecendo é que durante o século 20 depois da segunda guerra mundial a segunda guerra mundial foi um período bem parecido com o que a gente tem hoje você tinha duas grandes visões de mundo um da economia planificada e outra visão de mundo da de que o mercado que a livre iniciativa daria conta de atender os problemas das pessoas e aí o mundo foi a guerra e de algum modo os países se organizaram a partir das suas ideologias você tinha lá o grupo que defendia o mercado e tinha um grupo que defendia a economia planificada e essa guerra resultou que venceu o grupo da economia de mercado Estados Unidos Inglaterra França e do outro lado Japão Alemanha Itália para citar alguns então o grupo do Japão Alemanha Itália perdeu e o grupo dos Estados Unidos venceu mas aconteceu algo muito curioso nesse momento porque diferente das outras guerras que quando terminavam a gente tinha uma espécie de autoelogio dos vitoriosos e uma punição um sofrimento infringido aos perdedores nessa guerra a política veio com uma nova mensagem de que nós precisávamos realmente encontrar pontos em comum para evitar novas guerras é porque hoje no fim da guerra a Alemanha está lá destruída mas ela vai se reconstruir o Japão está destruído mas ele irá se reconstruir então qual foi o raciocínio o raciocínio foi nós precisamos ter uma uma organização que não nos leve a uma nova guerra curiosamente até para dizer hoje a Alemanha e Japão estão no grupo dos Estados Unidos e esse e esse momento de conflito que a gente vislumbra a economia planificada é representada por China Rússia e o próprio Brasil hoje está passando sinais confusos qual é o lado do Brasil porque tradicionalmente o Brasil até lutou a segunda guerra mundial do lado dos Estados Unidos o Brasil tradicionalmente sempre foi um defensor do digamos das liberdades individuais essa é a nossa história mas todo mundo pode ir além da sua história atualmente nós estamos mais do lado da China e Rússia do que do lado dos Estados Unidos por que que eu estou lembrando isso tudo porque todo esse movimento que eu descrevi resultou na criação da ONU na organização das Nações Unidas e o propósito da ONU era firmar objetivos comuns trabalhar por uma harmonização dos distintos ordenamentos queira você ter uma economia planificada queira você ter uma economia de mercado você deveria se comprometer com alguns valores por exemplo dignidade da pessoa humana e buscar uma interpretação uniforme para o mundo todo o que é dignidade da pessoa humana note aí que aparentemente nós estamos indo além da dedução e da indução nós estamos aí pensando o direito através de onde queremos chegar e não pensando o direito sob referência do que ele determina então assim nós não vivemos um espaço que as pessoas têm respeitado a sua dignidade não é esse espaço que nós vivemos concretamente mas a gente sabe que não vive esse espaço a gente sabe que as coisas não estão assim mas isso não nos impede de buscar transformar o espaço é um direito que vem não para confirmar de modo indutivo ou confirmar de modo indutivo mas para estabelecer um julgamento a partir de probabilidades é isso que a gente chama de pragmática julgamento pragmático então se a lógica dedutiva trabalha por dedução e a o julgamento subjetivo é a lógica indutiva agora nós estamos falando da intersubjetividade que visualiza possíveis desenvolvimentos sobre referência do projeto político e não exatamente da norma pronta de modo bem simples acho que para o estudante que está ouvindo isso o jeito mais simples de você pensar é assim as constituições contemporâneas são aquelas que foram escritas depois da segunda guerra mundial elas têm uma diferença das constituições que são pré segunda guerra mundial ou pré primeira guerra mundial porque é bem possível que a gente pense primeira e segunda guerra mundial como um mesmo conflito então antes da primeira guerra mundial as constituições não se preocupavam em trazer lá direitos fundamentais elas simplesmente organizavam um espaço institucional quem é o governo quais são as atribuições do governo quais são os limites do governo isso uma constituição anterior à primeira guerra mundial posteriormente as constituições como a do Brasil de 85 é posterior que já repercute em outros textos né a gente teve uma constituição em 46 teve um documento lá em 67 69 e 85 88 no caso é 85 começou né mas ela terminou a assembleia foram três anos então a constituição de 88 tá certo Zé e essa constituição de 88 por exemplo ela tem uma série de princípios constitucionais que motivam lá o o supremo por exemplo a liberar o estrangeiro de apresentar os documentos de regularidade na sua residência no país por quê porque os princípios constitucionais eles não dizem exatamente o que fazer ou não fazer que é o que normalmente uma norma faz ela ela disciplina uma conduta os princípios constitucionais eles definem posições né o estrangeiro ou nacional é ser humano e o ser humano ele é por força dos direitos fundamentais lhe é devido os mesmos direitos de que qualquer ser humano obviamente isso não impede que alguns indivíduos sejam mais protegidos né desde que a própria constituição a própria constituição tem que fixar isso então por exemplo o o José que tem restrição a visão a constituição ela tem toda uma parte dela descrevendo os direitos das pessoas com necessidades especiais isso é uma emenda constitucional lá de 2013 que vem encadernada junto da constituição o que torna legítimo que o Estado diferencie duas pessoas diferencie privilegiando protegendo conferindo mais atenção a um do que ao outro alguém poderia dizer mas isso é uma desigualdade é porque que alguém vai ser mais protegido não não é por um capricho meu é porque a norma assim determinou mas ela não determina de modo imediato por exemplo ela não vem e diz assim quem tem necessidade especial tem direito a uma prova diferenciada não está escrito assim só está escrito que é detentor de uma especial atenção aí eu tenho que interpretar que especial atenção significa uma prova diferenciada é melhor deixar a cadeira segurando a porta que o trinco não se muda é esse trinco até eu particularmente nessa sala não fecho a porta porque esse trinco ele funciona mal pra gente ficar preso aqui dentro já aconteceu uma vez só que aí sempre tem alguém entrando e saindo então alguém que está entrando hábito mas a gente que estava aqui dentro coisas histórias pitorescas de sala de aula essa sala tem esse problema crônico na fechadura mas eu estava descrevendo então que os princípios constitucionais eles criam uma situação a mais da ideia de dedução e indução porque a dedução você tem aquela norma e o fato isso é a dedução a indução você tem o contexto e o fato agora na abdução que é a aplicação intersubjetiva da norma o que que eu tenho eu tenho um princípio aí não é o princípio geral do direito aqui no caso é um princípio da constituição é diferente de princípio geral do direito porque o princípio geral do direito é uma norma que o juiz usa quando ausente outra norma então o princípio geral do direito é uma norma como outra qualquer não foi o legislador que escreveu mas é norma isso é o princípio geral do direito agora o princípio constitucional é um tipo de norma que não vem para regular um comportamento ela vem para dispor sobre uma finalidade do estado para que que o estado existe então ele existe para dar uma atenção às pessoas portadoras de necessidades especiais ele existe para isso como que isso se manifesta na prática vai depender dos agentes públicos conferir eficácia a esse princípio porque ele sozinho não se auto-aplica é dependo aqui na faculdade por exemplo é dependo do professor que capta o entendimento dessa programação e faz concreto faz valer faz presente o essa programação então a lógica por abdução nos permite efetuar a síntese a conclusão do problema a partir de algo que é desejável de algo que é querido não o que a gente estava definindo antes antes eu tinha lá proibido fumar fulano fumou então ele agiu em desacordo da norma antes eu tinha isso todas as pessoas se comportam assim então eu tenho que extrair daí o que é certo esse terceiro raciocínio ele diz assim não importa como as pessoas se comportam e eu não estou olhando exatamente o que o que foi colocado como obrigatório o que que eu tô olhando eu tô olhando o que eu quero da vida social eu quero um espaço que a mulher é respeitável eu quero um espaço que a criança é protegida eu quero um espaço que as pessoas que têm necessidades especiais sejam acolhidas a partir desses quereres a gente tem a conclusão do problema jurídico tá são três exemplos três tipos de raciocínio que esclarecem porque que existe a hermenêutica a hermenêutica ela existe para nos guiar assim para nos auxiliar nessa tarefa de selecionar a melhor interpretação se é por dedução se é por indução se é por abdução quais são suas características quais são suas ferramentas na próxima aula no texto 11 nós já vamos então organizar a informação partindo desses caminhos da hermenêutica nós vamos relacionar os modelos jurídicos justnaturalismo positivismo neoconstitucionalismo parece que de cara a gente já consegue perceber o neoconstitucionalismo é esse modelo que vai valorizar os princípios constitucionais o positivismo ele vai valorizar a norma do legislador ou a norma da jurisprudência esse é o positivismo e o justnaturalismo vai dizer que o juiz tem que aplicar a justiça ele tem não é nem o contexto não é nem o legislador o justnaturalismo ele fala que o juiz tem que fazer o bem são modelos então o texto 11 vai contextualizar esses modelos e o 12 já vai nos dar uma aí depende do tempo que a gente levar o 12 pode ser tanto uma exemplificação a partir de alguns autores o que diz o autor A o que diz o autor B como pode ser uma síntese um fecho do que a gente estudou agora na minha programação no mínimo a gente tem que terminar o 11 se der para ir para o 12 para o 13 que bom se não der o 11 ele já cumpre o programa da disciplina a gente já está perto do programa da disciplina nesse momento então a gente consegue fechar o texto o texto lá da hermenêutica e agora ficamos para tirar dúvida para esclarecer eventuais confusões que a aula pode ter provocado eu vou parar de gravar aqui acredito que a gravação já alcançou todo o conteúdo que precisava e com isso então despeço de vocês que estão no online a Micaele assistiu tudo ao vivo além da Micaele quem está mais aqui só eu apareço duplicado aqui porque tem apresentação então parar de apresentar desligamos aqui até a próxima até a próxima a próxima a próxima O que é isso?